Olá a todos do canal Adriano Araújo, bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Bom galera, eu não vou fazer live porque infelizmente a live fica muito ruim e eu prefiro fazer mais no gravado, fazer mais no gravado porque a imagem está ótima, o áudio está ótimo, não está cortando, não está cortando e a gente vai fazer no gravado para a imagem ficar perfeita e com qualidade para vocês, que vocês merecem vídeo com qualidade e áudio com qualidade, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o canal Elizeu Silva TV de 0 a 10 galera, que nota que vocês dão para o canal Elizeu Silva TV, de 0 a 10? Deixe nos comentários, eu quero saber que nota que vocês dão para este canal maravilhoso. Bom galera, a gente vai falar sobre a Jaqueline, a grávida, mãe de 13, infelizmente, ela teve que ser socorrida às pressas para o hospital depois de fortes dores, por conta da gravidez, e a gente pede as suas orações também, que vocês deixem as suas orações para a Jaqueline, que infelizmente aí ela teve que ser levada às pressas para o hospital, né? Espero que ela esteja bem, que sejam resolvidas essas dores que ela está passando, por conta da gravidez, possa ser que o neném venha a nascer prematuro ou não, a gente crê que não, que venha a nascer aí com os nove meses certinho para não ter problema na gravidez, tá certo galera? Notícias trazendo aqui para vocês através do canal Elizeu Silva TV, que infelizmente a Jaqueline foi levada às pressas para o hospital. Deixe suas orações abaixo, também deixe a nota para o canal Elizeu Silva TV, de 0 a 10 que nota que vocês dão. Deixe aí a sua opinião, tá bom? Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado, se inscreva, deixe seu like que é importantíssimo para o nosso canal Adriana Araújo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e aquele abraço!